E pedimos nesta noite que o Senhor venha iluminar esse estudo, para que nós possamos aprender tudo que nela está escrita. Em nome de Jesus, amém. Agora, há um só Senhor, uma só fé e um só... Minha gente, eu quero que você, nesse momento, pense... Olha só, aqui diz que só há um batismo. Mas eu não sei se você percebeu, existe esse batismo aí, que quando nós somos criancinha, recém-nascido, as pessoas colocam água sobre a nossa testa, não é? Não tem esse batismo? Só que também as pessoas ensinam outro que tem batismo. Tem igreja, tem paixões, tem religiões que ensinam que o batismo não é assim, jogando água sobre a testa. Tem gente que diz que o batismo é mergulhando o corpo todo dentro das águas. Já tem gente que ensina diferente. Tem gente que diz que o batismo, você entra dentro d'água, só molhando os pés, já foi batizado, não tem problema. Aí eu pergunto, peraí, a Bíblia disse aqui em Efésios, o capítulo 4, versículo 5, que só existe um verdadeiro. Os três não podem ser verdadeiros. Ou o por aspersão é verdadeiro, o que bota água só na testa, ou o por imersão é verdadeiro, o que mergulha o corpo, ou então o que molha os pés. Ou um é verdadeiro e os outros dois é fácil, não tem como todos os três ser verdadeiros. Aí eu pergunto, qual é o batismo verdadeiro dos três? Vocês sabem? A Bíblia sabe, não sabe? A gente vai ver na Bíblia. Nosso amigo Damião, aí ele sofreu um acidente e agora ele bateu as botas. Ele foi para a cidade dos pés juntos, não sei se vocês já ouviram essa citação. Ele morreu, Damião morreu. Eu vou enterrar ele, cavo um buraco no chão, pôr só a cabeça dele dentro e deixo o resto de fora. Ele tá enterrado? Não! Por quê? Porque eu só enterrei a? A B. Ah, mas então eu não vou enterrar só a cabeça, não. Ele morreu, aquela coisa toda, ele tá morto, cavo um buraco no chão, enterro só os pés dele e deixo o resto de fora. Ele tá enterrado? Não! Pra ele ser enterrado, eu tenho que enterrar o quê? Ele? Não! Ele só tá enterrado se for ele todo. O batismo é uma morte por pecado. Nós sepultamos o pecado na água. Então você não pode sepultar o seu pecado se só enterrar a cabeça. Se você não pode sepultar seu pecado, se você jogar água só sobre sua cabeça, você tem que molhar o corpo todinho. Tem que enterrar o corpo todinho. E entendeu? Porque o batismo certo é mergulhando o corpo todo por um muro. Ajuda-nos a sairmos do território do mundo. Essa é a nossa oração. E ela vai assinada no nome de Jesus. Amém. Quando eu for aleluia, vou cantar, vou para orar. Quando eu for aleluia, vou cantar, vou para orar. Eu vou para orar.